Música Chegamos até você com o programa Mato Grosso do Sul em foco aqui pela sua TV Com Brasil Esse programa que é produzido pela TV Grandourados na cidade de Dourados no Mato Grosso do Sul Meu abraço ao diretor Rubens, a Roseli e a toda a sua equipe aqui da TV Grandourados E abraço também a TV Com Brasil que transmite esse programa para todo o Brasil Por este canal que chega a todos os estados aqui da nossa Confederação Brasileira Onde você estiver, nosso abraço especial para você Temos recebido o carinho, a atenção de nossos telespectadores em todo o Brasil Então nosso abraço para você, onde você estiver agora ligado aí na sua TV Com Acompanhando o programa Mato Grosso do Sul em foco Sempre deixamos também aqui com você o convite para vir conhecer o estado do Mato Grosso do Sul As belezas naturais aqui do nosso estado Conhecer também os nossos campos produtivos Um estado forte, de uma economia forte, um agronegócio forte, turismo forte, famílias, um povo batalhador Meu abraço a todo povo batalhador do estado do Mato Grosso do Sul e de todo o Brasil Gente que trabalha, que produz, que põe esse Brasil para andar para frente E hoje nós queremos falar sobre a família Não saia daí, nós vamos falar sobre a família conforme Deus estabeleceu Nós vamos dar o intervalo e voltamos já Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país Tura segue a administradora e corretora de seguros Que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais Avenida Veimar Gonçalves Torres, 1770, no Centro de Dourados Hoje nós vamos ler o Salmo 127, que diz assim Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente grandeastes Aos seus amados ele o dá enquanto dormem Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade Feliz o homem que enche deles a sua aljava Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos a porta Esse Salmo nós vamos dividir em dois blocos Vamos falar da primeira parte, neste primeiro bloco Como a estruturação da família E no segundo bloco vamos tratar dos filhos Um grande desafio para todos nós A família é um projeto de Deus E quando eu vou falar de família, estou me referindo a família instituída por Deus Conforme descrita na palavra de Deus, a família cristã Dentro desse contexto amplo das escrituras E o texto começa dizendo, olha, se o Senhor não edificar a casa Em vão trabalham os que edificam A família é edificada, instituída pelo Senhor nosso Deus E isso está nas páginas das escrituras E toda a Bíblia descreve a história da origem da família E depois a história das famílias Vou pegar o livro de Gênesis para você entender No capítulo 2 do livro de Gênesis No capítulo 2, versículo 24 Vai dizer assim Por isso deixa o homem a seu pai, a sua mãe E se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne Interessante o contexto deste texto Porque Deus havia formado Adão, o homem O primeiro homem sobre a face da terra Ele criou do pó da terra e soprou do seu nariz o fôlego de vida E ele se tornou alma vivente E de repente a Bíblia registra que Adão estava só Lá no Éden, lá no paraíso E Deus então olhando disse Não é bom que o homem esteja só Fale em uma auxiliadora que lhe seja idônea É assim que começa a história da família na Bíblia E então o Senhor fez cair pesado sono sobre Adão E tirou uma das suas costelas E da costela que Deus tirara do homem Formou a sua mulher E trouxe ao homem E ele então olhando até então A origem da humanidade Estava apenas o homem A formação do homem Deus então traz Porque ele havia feito uma avaliação E dito Não é bom que o homem esteja só Falha em uma auxiliadora Que lhe seja idônea E traz então esta mulher Que ele formou Tirando da costela de Adão E apresenta ao homem A Adão E ele então olha para aquela mulher A primeira vez Que ele tem este contato com a sua esposa E diz Esta afinal é osso dos meus ossos E carne da minha carne Chamar-se a varoa Porquanto do varão foi tomado Então estava ali o homem E estava ali a sua mulher O texto vem complementando Dizendo que o Senhor Deus Por uma iniciativa divina Ele então une o homem A sua mulher E diz Daqui para a frente Será assim Deixa o homem Pai e mãe E se une a sua mulher Tornando-se os dois Uma só carne Então Deus institui O casamento E institui ali A formação da família E Deus dá A esta família A este casal Mais uma ordem Ele diz o seguinte Vocês vão dominar Sobre as aves do céu Sobre os peixes do mar E diz mais Sede fecundos Multiplicai Enchei a terra Então Deus dá A este casal A ordem social O mandato social Não só da formação Da família Da constituição Do casamento Mas também De procriar De constituir De multiplicar A raça humana Sobre a face Da terra E a partir daí Nós começamos Ver a história Da família De Adão A família De Caim A família De Sete A família De Enos E aí vem A família De Noé A família De Abraão E a história Da Bíblia É a história De famílias Se estabelecendo Sobre a terra Formando novos povos De cada família De cada família Dessa Nasce um novo povo Nascem os Moabitas Nascem Os Semitas Nascem Os Coatitas E por aí vai Várias famílias Vários povos Vem então A formação Do povo de Israel O povo hebreu A formação Do povo Árabe A formação Dos sírios E por aí vai Da Mesopotâmia Como um todo Aquele berço Da civilização Cada família Vai dando origem A um povo E assim Vai constituindo Os povos As famílias Os povos As nações Sobre a face Da terra E assim Os povos Foram proliferando A partir deste Casal Os representantes Da raça humana Criados por Deus Lá no Éden Então Quando Salmo aqui Diz Se o Senhor Não edificar a casa Em vão trabalhos Que edificam Começa mostrando O projeto De Deus A formação Da família Desde a sua Origem E a continuação Da família Ao longo Das escrituras E assim Que nós Nos constituímos Até hoje Sobre a face Da terra O mundo Tem cerca De 8 bilhões De habitantes Formado Em continentes Nações Povos Mas a grande Formação humana Ainda é a família Em cada nação Em cada cidade Nós temos A história Das famílias Então O texto Está dizendo Que se o Senhor Não edificar a casa Em vão trabalham Os que edificam Desta casa Desta família A casa de Arão A casa de Moisés A casa de Abraão Dessas famílias Também Às vezes Chamada na Bíblia De casa Vem a formação Da cidade Então O texto Vai dizer o seguinte Se o Senhor Se o Senhor Não edificar a casa Em vão trabalhos Que edificam Se o Senhor Não guardar a cidade Esta casa Agora Formação De várias famílias Se torna Uma cidade Apólias Por isso A inquietação Política Porque como Esta cidade Esse país Vai ser Administrado Se o Senhor Não edificar Não guardar a cidade Em vão vigia Sentinela Será inútil Levantar de madrugada Repousar tarde Comer um pão Que penosamente Grandiastes Aos seus amados Ele o dá Enquanto Dormem Fala aqui Da Da família Fala da formação Da cidade E fala Do trabalho Destas famílias Do trabalho Destes Destes Povos Para A sustentação Da cidade Para a sustentação Do país A força De trabalho A força De organização Tanto familiar Quanto social Quanto Governamental Mas tudo isto Está dizendo Olha A benção De Deus É fundamental Para uma família Forte e feliz Para uma nação Forte e feliz Para O nosso trabalho Para que Haja uma prosperidade No trabalho Das nossas mãos Mas tudo isto Precisa da benção De Deus Será inútil Levantar de madrugada Então nós temos Que entender Que a família Tem o seu papel Dentro da cidade Dentro da construção De um país De um povo A família Tem o seu valor Conforme Deus Estabeleceu A cidade Tem a sua estrutura Tem o seu valor O trabalho Das mãos Humanas Tem a sua estrutura Tem o seu valor Mas nós não Mas nós não podemos Fazer da família Nem do estado Nem do trabalho O nosso Deus A nossa divindade E nem nos rendemos Ao ateísmo Em nome Dessas instituições Porque na verdade Se o Senhor Se o Senhor Não edificar a casa É em vão Trabalhos que edificam Se o Senhor Não guardar a cidade É em vão Vigia a sentinela E se o Senhor Não abençoar O trabalho Das nossas mãos Os inúteis Será Levantar de madrugada Repousar tarde Comer o pão Que penosamente Grandeastes Tudo isto é importante Mas com a benção De Deus É que traz Prosperidade A vida De uma família Prosperidade Ao trabalho Das nossas mãos Prosperidade A vida De uma nação Devemos Trabalhar Firmemente E saber Que Esta É a harmonia Estabelecida Por Deus Para o bom andamento De um povo Para o bom andamento De uma nação Por isso que nós Estamos falando Da família Do ponto de vista Que Deus A estabeleceu Sobre a face Da terra E lembre-se Nós vivemos Num mundo Criado Nós vivemos Num mundo De Deus Respiramos O ar de Deus Comemos O pão De cada dia Que nos é trazido Pela providência De Deus Que faz a terra Produzir o pão Para o alimento Dos povos Lembremos Lembremos Salmos 127 A Eletrocar Mato Grosso Mato Grosso do Sul Em Foco Esse programa Transmitido Pela TV Com Produzido aqui Pela TV Grande Dourados Na cidade de Dourados No interior Do Mato Grosso Do Sul Fica o convite Fica o convite Para você vir conhecer A cidade de Dourados E vindo aqui Você está convidado A conhecer também A Igreja Presbiteriana Central de Dourados Estamos ali Bem no centro Da cidade E com as nossas Portas abertas Para recebê-lo No site da Igreja Você encontra Todas as informações Para Fazer uma visita E participar Conosco Do culto De louvura E adoração Ao nosso Deus Hoje nós estamos Analisando O Salmo 127 A primeira parte A formação Da família Conforme Deus a instituiu A edificou E um dos aspectos Preciosos da família São os filhos Diz aqui o texto Herança Do Senhor São os filhos Ah, os filhos Todos nós somos Filhos Ah E temos as memórias Da nossa casa paterna As memórias da família Sejam elas boas Ou más A família não é perfeita Desde que o pecado Entrou no mundo Nada mais é perfeito Nós Nós não vivemos No mundo ideal O mundo ideal Ele sofreu Os efeitos Da queda De forma que Nós não vivemos Mais no mundo ideal Nada que é ideal Então nós temos A família Tem suas lutas Seus problemas A cidade Tem suas lutas Seus problemas Todo sistema Todo sistema de governo Tem suas lutas Seus problemas Tem as suas limitações Tem as suas falhas Tem as suas virtudes Nós não vivemos mais No mundo ideal E nada que é pleno Nada que satisfaz Plenamente A nossa alma E quando nós falamos Da família Nós entendemos Que a família Passa por muitas lutas Muitos problemas Muitos desafios Uns internos Outros externos Mas todas as vezes Que nós falamos Essa palavra Filhos Primeiro devemos Lembrar Que somos filhos Lembrar Da nossa casa paterna Lembrar Aquelas Boas Memórias Da nossa Casa paterna Se você tem Memórias Tristes Amargas Você deve tratá-las Aos pés Da cruz de Cristo Onde você encontra Perdão Redenção Uma nova direção Para a sua vida Você não precisa Repetir erros Da sua casa paterna Como não precisa Por outro lado Menosprezar A sua casa paterna Pelo contrário Trazer as boas Memórias Da nossa Casa paterna Jesus Valorizou Essas memórias Da casa paterna Quando ele disse Assim Na casa De meu pai Há muitas Moradas Vou preparar Os lugares Para que onde Eu estou Estejais Vós também Jesus Reconhece Aqui As memórias Preciosas Da nossa Casa paterna E quando eu falo Isso Certamente Passa muita Coisa Pela sua mente Pela sua memória Na minha Que fervilha Tantas coisas Preciosas Da minha Casa paterna Eu tive a alegria A bênção De crescer Num lar Cheio do temor De Deus Da graça De Deus Um lar Cristão Um lar Onde o culto Doméstico Era feito Todos os dias Um lar Onde pai Mãe Tinha aquele Zelo Conosco Como filhos Somos oito Irmãos E os nossos pais Sempre naquele zelo De estudar a Bíblia Colocar a gente Para ler a Bíblia Levar para a igreja Incentivar Nos trabalhos Da igreja Corrigir Quando nós Voltávamos Para casa Trazendo alguma coisa Que tivesse Nos desagradado Lá na igreja Os nossos pais Sempre contornavam Essas situações Dizendo Filho A igreja é militante Também tem suas falhas Suas lutas Seus problemas Lida com o ser humano Lida com o pecado Nós temos que entender isso Ter paciência Mas manter a comunhão Do corpo de Cristo De forma que As memórias Da minha casa paterna Minha gratidão Aos meus pais Celso Berbert Joacir Berbert Minha gratidão A eles Porque são memórias Boas Da casa paterna Uma casa Onde reinava Sempre amor Alegria Paz As lutas Eram contornadas Com oração No temor De Deus Esperando Confiantemente Na misericórdia De Deus Que nunca falhou E não falha Deus é um Pai Cheio de misericórdia Então quando o salmista Diz aqui Herança do Senhor São os filhos Quer dizer que os filhos Chegam na casa dos pais Chegam no casamento Dos pais Compondo a família Exatamente Como uma herança Do Senhor É bom você lembrar Da história de Ana Na Bíblia Ela criou Samuel Para devolvê-lo Ao Senhor A palavra Samuel Quer dizer aquele Que é devolvido Ao Senhor De uma forma ou de outra Todo filho do lar Crente De um lar Temente ao Senhor E todo filho Filha Deve ser criado Para ser devolvido Ao Senhor Dentro dessa graça Comum de Deus A todas as famílias A todas as famílias É a igreja Quando os pais Chegam para o culto Trazendo seus filhos Às vezes Bebezinhos Às vezes já maiores No colo Nos braços São como Herança do Senhor É o guerreiro Cuidando bem Daquela flecha Eles são Herança do Senhor Eles são flechas Na mão do guerreiro Olha que linguagem Mais preciosa Do salmista Para falar Dos nossos filhos Que crescem Dentro dos nossos lares E que devem ser criados Para serem devolvidos Ao Senhor Nosso Deus Eles são flechas Na mão do guerreiro O guerreiro Tem que lançar Essa flecha No alvo Correto No rumo Certo Eles são Como Eles são Os filhos Da mocidade Eles são Aqui diz o texto Feliz o homem Que enche deles A sua aljava Não será envergonhado Quando demandar Com os seus inimigos A porta Quando for enfrentar As demandas Para defender A sua casa Para defender Os seus bens Para defender A sua família Ele não será Envergonhado Quando ele tiver Que demandar Com os seus inimigos A porta Da sua casa A porta Da sua tenda A porta Da sua família Então Ele está dizendo Aqui São herança Do Senhor Feliz o homem Que enche deles A sua aljava Eu olho Com grande alegria Quando eu vejo Esses pais Zelosos Cuidando dos filhos Demonstrando amor Protegendo Cuidando Cuidando Direcionando Investindo Na vida dos filhos E não é só investimento Material É também o investimento Espiritual Levando a paz De Cristo Ao coração Dos filhos Conduzindo esses filhos A igreja Conduzindo a presença Do Senhor Nosso Deus Porque eles são Herança Do Senhor Nós não podemos Desprezar A herança Que o Senhor Nos deu Muito pelo contrário Devemos cuidar Deles Cuidar desta Herança Do Senhor Como algo Que nós vamos Devolver Para o Senhor Você pode observar Os filhos São temporários Na vida Dos casais O casamento Você começa Com a sua esposa O seu marido Os filhos Passam Pelo casamento E depois Normalmente Encerra A vida conjugal O casal Sozinho Novamente Porque os filhos Não pertencem A nós Eles pertencem Ao Senhor Nosso Deus Que coisa maravilhosa É a família Cuide bem Da sua família Ame a sua família Zele por ela Nunca Despreze A sua família Ela é uma bênção De Deus Para a sua vida E famílias fortes Nós vamos ter Uma nação forte Famílias fracas Nós vamos ter Uma nação Enfraquecida Cuide bem Da sua família E você Estará cuidando Da nossa Nação Brasileira Que precisa Deste cuidado Que Deus te abençoe Nós vamos dar O intervalo Voltamos Para concluir O programa Mato Grosso Do Sul Em Foco Farma Vida Formulando medicamentos Com qualidade A Farma Vida Manipula também Fitoterápicos Cosméticos Com formulações Rejuvenescedoras Shampoos Hidratantes Filtros solares Farma Vida Rua Ilda Bergo Duarte Número 296 No centro de Dourados Farma Vida A saúde Em primeiro lugar Nós vamos concluir Aqui o programa Mato Grosso Do Sul Em Foco Deixando aqui Um abraço A todos os nossos Telespectadores Em todo o Brasil Deixando um abraço Aqui a direção Da TV Grande Dourados Produtora Deste programa TV Com Brasil Que transmite Este programa Fazendo chegar Até a sua casa E nós vamos orar Pela sua família Vamos orar Pela nossa Pátria Brasileira Senhor Deus Nós falamos sobre a família E agora queremos colocá-la Nas tuas mãos Há tantas famílias Por este mundo Enfrentando os problemas Deste mundo As lutas deste mundo Às vezes filhos e pais Em desacordo Em desarmonia Oramos para que não haja Conflito de gerações Mas que os filhos Aprendam a amar Obedecer E honrar Os seus pais Que os pais Aprendam A educar A conselhar E a criar Os seus filhos No temor Do Senhor E que esta bênção Preciosa Que a família Possa ser edificada Na tua presença Porque se o Senhor Não edificar a casa Em vão Trabalhos que edificam E se o Senhor Não guardar a cidade Em vão Vigia a sentinela Deus cuida Cuida da nossa Pátria brasileira Cuida do nosso país Cuida das famílias Do nosso país Do temor Do Senhor No coração Do nosso povo brasileiro Que nunca Desprezemos A nossa família A tua igreja Essas instituições Que o Senhor Estabeleceu na terra Para o bem estar Da raça humana O Estado Mas que nenhum de nós Pense que estamos Acima do Senhor Sabendo que o Senhor É o Deus Supremo Sobre toda a terra Portanto nós oramos Pedimos a tua bênção Sobre cada família Que nos ouve Nos assiste Neste momento E pedimos a graça E a sabedoria Do Senhor Na vida de cada pai Cada mãe Cada filho Cada filha Para o louvor E a glória Do teu santo nome E para o bem estar Da nossa família Sobre a face da terra Oramos no nome Precioso de Jesus O nosso Salvador Amém Pensam se posso aguardar Resposta logo vai chegar Pois a oração É a chave da vitória Quando eu oro Logo o céu se abre Quando eu oro A terra estremece Quando eu oro Sinto Deus presente Posso adorar Quando eu oro Potestar e avalar Quando eu oro O inimigo tem